Olá pessoal, Davi Almeida aqui, sou administrador de carteiras autorizado pela CVM. Vamos falar sobre opções hoje dentro do dinheiro e fora do dinheiro. Esse é o Invest TV, fique ligado. Lembrando para você não esquecer de curtir o vídeo e se inscrever no canal para você ser avisado quando pintarem vídeos novos por aqui. Bom, dentro versus fora do dinheiro. Dentro do dinheiro é o In The Money, ITM, tá? É a opção que está dentro do dinheiro. O que significa? Que ela tem valor intrínseco, tá? Ela pode ser exercida. Se o exercício fosse hoje, a que está ITM poderia ser exercida. Ela tem valor. No caso das Calls, ela é a opção que está com valor de strike abaixo do valor de mercado da ação. No caso das Puts, ela é a opção que tem valor de strike acima do valor de mercado da ação. E a fora do dinheiro, a OTM, é a Out Of The Money, é a opção que não tem valor intrínseco. Ela não pode ser exercida. Ela só tem valor extrínseco. Valor extrínseco que é apenas tempo e volatilidade. Nada além disso. Ela não poderia ser exercida, tá? No caso das Calls, é a opção com strike acima do valor de mercado da ação. E no caso das Puts, são as opções com strike abaixo do valor de mercado da ação. Legal? Então aqui eu coloquei só para diferenciar. Dentro do dinheiro não significa lucro, é diferente de lucro. Muita gente, muita gente mesmo faz essa confusão quando tá aprendendo opções, quando tá começando. Até eu me confundi um pouco. Quem joga torneio de pôquer, né? Eles têm o hábito de usar essa expressão o ITM, né? O In The Money. Isso significa que a pessoa ali já é lucrativa, que ela vai receber dinheiro no torneio. Chegou numa fase do torneio que ela vai poder receber dinheiro. É diferente isso aqui com opções. Dentro do dinheiro não tem nada a ver com lucro, tá? Você pode comprar a opção dentro do dinheiro e não ser lucrativa, tá? Da mesma forma, você pode comprar uma opção fora do dinheiro e depois vender ela ainda fora do dinheiro e ter lucro. Então, dentro do dinheiro, ITM é diferente de lucro, tá? Legal, pessoal? Bom, comprador da opção. Para ele é bom, ele fica feliz aqui, ó, a carinha feliz, quando ela tá dentro do dinheiro. Se ele comprou ela quando ela tava fora do dinheiro, ela entrou no dinheiro, ficou dentro do dinheiro, então isso é bom para o comprador. Então ele quer sempre que ela fique dentro do dinheiro, porque ela vai ter valor no exercício. E se ela ficar fora do dinheiro, é ruim para o comprador, tá? No exercício ela não vai valer nada. O comprador tem um prejuízo com a opção fora do dinheiro, tá? No exercício. Então, para o comprador é bom que ela entre no dinheiro, que ela fique no dinheiro. E para o vendedor? Para o vendedor é o contrário, tá? Dentro do dinheiro é ruim, tá? Bom para ele é que a opção fique fora do dinheiro. Principalmente se ele vendeu ela fora do dinheiro e no dia do exercício ela continua ali fora do dinheiro. Ela tem o valor zero. Então ele foi lucrativo nessa operação. Então para o vendedor, ele sempre quer que ela fique fora do dinheiro. Bom, vamos para o exemplo aqui, para o trade, que eu sei que é isso que o pessoal gosta, é assim que o pessoal entende. Então tá aqui o trade, ó. Ação negociada no mercado a 50 reais. Esse é o preço da ação no mercado, tá? Foi feito o trade aqui. O trade é uma negociação com uma put. O vendedor vendeu essa put com o strike 45 reais, tá? Então ela é uma put que está fora do dinheiro. Por que está fora do dinheiro? Porque o comprador não vale a pena ele vender as suas ações por 45 reais, sendo que elas estão negociadas a 50 reais no mercado. Vale mais a pena ele vender no mercado por 50 reais. Então essa put está fora do dinheiro. Foi feita essa negociação por 75 centavos, tá? Custou 75 centavos para o comprador. O comprador está aqui. Ele pagou 75 centavos e aqui está o vendedor. O vendedor recebeu 75 centavos nessa operação, tá? Então aqui está feito o trade. Passou o tempo, chegamos no exercício. Está aqui o exercício. O que aconteceu no exercício? A ação subiu. A ação foi para 55 reais, ó. Está aqui. 55 reais. Então a put continuou, permaneceu fora do dinheiro. O strike 45 não vale a pena ser exercida. Ela está fora do dinheiro. O valor é zero. Então quem se deu bem aqui nessa negociação? O vendedor. O vendedor. O vendedor se deu bem, vendeu por 75 centavos, embolsou esse valor e agora ela não vale nada, tá? E o comprador? O comprador perdeu os 75 centavos que ele gastou comprando essa put. Bom, e aqui? Aqui então tem uma outra situação, ó. O que aconteceu? A ação caiu. Ó, é o mesmo trade, tá? A ação negociada por 50 reais no momento do trade. A put de strike 45 fora do dinheiro, negociada por 75 centavos. Passou o tempo, chegamos aqui no exercício, ó. No exercício, olha o preço da ação aqui, ó. 40 reais. Então a ação caiu por um preço abaixo do preço de strike da put, ó. Então a put ficou com o valor de strike acima do preço de mercado da ação. Significa o quê? Agora a put está dentro do dinheiro, ó. ITM, ela está dentro do dinheiro. Significa o quê? Que ela tem valor, ela pode ser exercida. Qual que é o valor dela aqui nesse caso, essa diferença? São 5 reais, tá? 5 reais. Agora quem se deu bem foi o comprador, ó. Se deu muito bem, porque ele comprou por 75 centavos uma put que agora vale 5 reais. Multiplicou o seu capital consideravelmente aqui nesse trade. Vamos para uma outra trade agora com uma call, ó. A call, 27 reais. É o preço de mercado da ação. É a Petro 4, tá? A call fora do dinheiro. 29 reais o preço de strike. Não vale a pena, então, exercer por 29 reais, né? Quem vai comprar uma ação por 29, se no mercado ela está 27. Não vale a pena. Então está fora do dinheiro. Foi feita a trade. O comprador pagou 75 centavos por esse direito aqui, tá? A expectativa dele é o quê? Que a ação subisse bastante e ele conseguiria comprar por 29 reais. E o vendedor vendeu, ganhou esse prêmio de 75 centavos. Chegamos no exercício. Chegamos no exercício. Passou o tempo, chegou no exercício. A Petro deu uma subidinha, ó. Foi para 28 reais. Aqui, ó. 28. Porém, porém, ela continua fora do dinheiro. Porque 28 reais ainda é um valor inferior ao preço de strike da opção, que é de 29 reais, tá? Então o valor dela é zero. O vendedor se deu bem. O vendedor aqui se deu bem nesse trade, nessa operação. Legal? Mas, mas, nem sempre é assim, ó. Vamos imaginar aqui o mesmo trade. Petro a 27 reais, tá? Call fora do dinheiro, strike 29, 75 centavos. Está aqui. O comprador pagou 75, o vendedor recebeu 75. Chegamos no exercício. Chegamos no exercício. Prestação subiu para 31. A call entrou no dinheiro. Está dentro do dinheiro. Tá? Agora ela tem valor intrínseco. Ela tem valor. Então, ela vale o quê? Vale 2 reais, que é essa diferença aqui. Vale a pena, tá? Comprar Petrobras por 29 reais, sendo que o preço do mercado dela é 31. Você pode comprar por 29 e vender por 31. Comprador da opção se deu bem. Está aqui. O comprador é quem saiu feliz nessa. Legal? Simples? Entendido? Vamos para o nosso resumão aqui. Indemani nem sempre significa lucro. Opa, risquei demais até aqui, né? Agora rabisquei um pouco demais. Mas é isso aí. Dentro do dinheiro nem sempre significa lucro. Não fazer essa confusão. Dentro do dinheiro significa apenas que tem valor intrínseco. Fora do dinheiro não tem valor intrínseco. Então, quando ela está fora do dinheiro, quando ela está OTM, se fosse o exercício hoje, ela não valeria nada. Essa opção não vale nada. Vendedores de opções ganham o valor do prêmio caso a opção esteja fora do dinheiro no exercício. Então, vender a opção, o que você quer? Que ela fique fora do dinheiro. Lançou, você quer que ela fique fora do dinheiro para quê? Porque aí você vai receber o prêmio. Aquele valor que você recebeu na hora que vendeu a opção. E o comprador, ele só ganha se ela estiver in the money. Se ela estiver dentro do dinheiro durante o exercício. Então, para o comprador, ela tem que estar dentro do dinheiro. Senão, ela não vale nada. Ela vale zero. E aí, ele perdeu dinheiro no trade. Legal, entendido? Simples, fácil, prático. Então, obrigado pessoal por assistirem. Esse aqui é o Invest TV. Eu sou Davi Almeida. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.